Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olha para a Juju aqui de novo! E hoje nós vamos cantar e dançar! Isso mesmo! Uma música super legal que eu tenho certeza que vocês vão adorar! É tão bom cantar e dançar, né? Se divertir! E a nossa música de hoje é o Jacaré! E adivinha só quem veio aqui para cantar e dançar com vocês? A minha amiga Julinha! Isso mesmo! Ela veio especialmente para cantar e dançar essa música com vocês! Então vamos lá nos divertir? Conheço um jacaré que gosta de comer Esconda os seus olhinhos, senão o jacaré come seus olhinhos e o dedão do pé! Eu conheço um jacaré que gosta de comer Esconda sua barriga, senão o jacaré come sua barriga e o dedão do pé! Eu conheço um jacaré que gosta de comer Esconda o seu nariz, senão o jacaré come seu nariz e o dedão do pé! E aí? Gostaram da música? Eu adorei! Estava dançando aqui com vocês e com a Julinha! Espero que vocês tenham gostado, hein? Essa música é muito divertida! Um super beijo e até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho